Já sei, você tenta tocar notas rápidas e não consegue. Tudo bem, vamos lá. Você se sente limitado. Você fala, nossa, eu queria tocar mais rápido, mas não vai. Eu não consigo. Como que eu faço pra tocar rápido? Eu não consigo. Eu tento tocar rápido e não consigo. E presta atenção, porque nesse vídeo eu vou te dar as dicas de por que você não tá conseguindo e como você vai fazer pra conseguir, pra melhorar isso daí. Fica até o final. Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas Pra Violinistas. E vamos lá que eu vou te falar então sobre isso. Presta atenção. Uma coisa que eu falo sempre pros meus alunos, tá? Eu martelo na cabeça deles sempre, sempre. Eu falo sempre assim pra eles, ó. Gente, quanto mais rápido, e eles já sabem o que responder na sequência. Eu falo quanto mais rápido, e eles já, pum, já falam a frase inteira que eu costumo falar. Antes de eu te falar essa frase, se você quer ser meu aluno, link na descrição aqui, entre em contato com a gente, chama no WhatsApp aí, ou na nossa página aí pra você saber sobre os nossos cursos de professor e de aluno, e aí vem ser o meu aluno aqui e ter acesso a mim, a minha metodologia, o meu passo a passo pra você conseguir evoluir, tá bom? Mas a frase que eu falo pros meus alunos sempre é Quanto mais rápido, anota aí agora, pega um papel e uma caneta Quanto mais rápido, menos arco. Esse é o primeiro motivo, tem outro, presta atenção, tá bom? Pra você não tá conseguindo tocar rápido. Quanto mais rápido, menos arco. Repete comigo aí. Quanto mais arco... Ops! Quanto mais rápido, menos arco. Repita isso mil vezes por dia, escreve no papel, cola na parede do seu quarto. Porque se você não entender isso, se você não pensar sempre nisso, você não vai conseguir. Não adianta pegar a segunda dica, que não vai adiantar nada, que eu vou te dar depois, tá? Então, esse é o primeiro passo. É o primeiro motivo que te faz travar e não conseguir tocar rápido. Às vezes você pode conseguir tocar rápido, mas não consegue ter qualidade no seu som. Bom, a primeira, então, coisa, é que você também tem que saber, pra usar pouco arco, usar no local correto. Não adianta você querer tocar rápido. Você não vai ter som na ponta, você não vai ter agilidade pra tocar no talão. A parte que vai conseguir te dar agilidade pra tocar rápido é sempre no quadrado. Onde forma um quadrado aqui, ó. Fazendo um quadrado aqui, é o ponto de equilíbrio do arco. E é o que vai conseguir fazer. Tá bom? Quanto mais rápido, menos arco. É isso que é a ideia. Quanto mais rápido você quer ir, menos arco você precisa usar. Ok? Antes do segundo ponto, uma vírgula. Antes do segundo ponto, seja membro assinante do nosso canal. Veja os benefícios aí. Você tem acesso a vídeos exclusivos e tudo mais. Veja aí, não vou ficar falando sobre isso agora, tá bom? Mas veja sobre a possibilidade de você assinar o nosso canal aqui por R$6,99 por mês. A partir desse valor, você já tem acesso a coisas exclusivas aqui do nosso canal. Bom, segundo ponto é que se você não souber fazer devagar, você não vai saber fazer rápido. Tá bom? E essa é a parte mais difícil. Por quê? Porque a gente é muito ansioso. Todo mundo quer tocar rápido. Não quer ter a paciência de treinar devagar. Quando as pessoas veem a gente tocando alguma coisa rápido. Ah, Ricardo, eu vi você tocando uma coisa muito rápida. Que legal! Ou você vê alguém tocando, a primeira coisa que vem na cabeça é Nossa, essa pessoa tem um dom. Ela tem um talento. Não, não, não. Não. Esquece isso. Isso te faz te limitar. Você tem que pensar o seguinte. Essa pessoa treinou por horas e horas e horas e dias e muitas repetições lento para ela conseguir fazer isso rápido. Não, a gente não acorda tocando rápido. Não, não é isso. Ok? Para tocar rápido, você tem que ter muita paciência. Você tem que praticar muito, repetir muito, muitas repetições devagar. Então, às vezes, eu pego alguns trechos lá para tocar na Orquestra Sinfônica de Indeatuba, que são muito rápidos. Mas o que eu faço? Sento a busanfa na cadeira e ali vai, ó, repetições, muitas repetições. E você vai acelerando aos poucos. Ah, então eu vou começar com 40 no metrônomo. Fez mil vezes? Aí você põe um, uma batida a mais, um pouquinho só mais rápido. Fez mil vezes por cinco dias? Ah, então agora eu vou falar mais e mais. E aí você vai conseguir chegar lá. Eu falando aqui para você, parece que isso é fácil, parece que isso vai acontecer e quando você for fazer, não vai. Não é assim, não é de um dia para o outro, não é pouquinha repetição. Eu estou falando, é muita repetição. Então, primeira dica é, use pouco arco no quadrado. Segunda dica, toque o que você quer tocar muito rápido, toque muito devagar. Toque bem devagar e muitas, muitas repetições por vários dias, por várias horas, por várias vezes. Só assim é que você vai conseguir. Cada vez que você repete 10, 20, 30, 40, 50 vezes numa velocidade, aumenta um pouquinho e vai mais. Depois aumenta um pouquinho. Opa, já está dando errado. Então, volta um pouquinho e repete ainda porque você não está pronto para a próxima velocidade. Tá bom? É igual a um, para a gente concluir esse vídeo aqui. Gente, é igual um nadador, um corredor, né? De velocidade lá, que corre. O cara entra numa piscina e ele fica repetindo aquilo. Repetindo as braçadas e tentando encontrar e melhorando um segundo e tentando ir mais rápido. A cada vez que ele vai repetindo aquilo e ele passa horas dentro de uma piscina. Horas numa pista, correndo, numa esteira e fazendo exercícios. Não pensa que você vai acordar um dia tocando rápido. Não vai acontecer. É a prática que faz você chegar lá, tá bom? Faça um teste com algum exercício ou uma sequência de notas por alguns dias. Depois você vem aqui me contar nos comentários, ok? Vai lá, vai lá. Sei lá, vou fazer uma escala aqui. Eu quero fazer uma escala rápida. Eu quero fazer assim, igual o Ricardo fez ali no vídeo. Então, o que eu vou fazer? Diminuir a velocidade. Um jeito que eu consiga acertar. Porque fora você saber fazer, tem que ter a memória muscular da sua mão. Sincronizar a direita com a esquerda. E você só consegue fazendo isso pouco a pouco, ok? Se você gostou, se isso trouxe alguma coisa de bom pra você, deixa nos comentários aí. Me diz se você tem dificuldade ou não pra tocar notas rápidas. Ou se você tá o ass aí da velocidade aí do violino, tá bom? Deixa o seu comentário aí, vai lá no meu Instagram também, arroba Ricardo Sander. E não se esqueça, venha ser membro do canal aqui e ajudar o nosso canal. Saiba mais aqui embaixo na descrição do vídeo, também sobre os cursos pra professor e pra aluno de violino. E aí E aí Obrigado.